Esse é um óculos da Mormay, chamado Swap 2, que é a armação redonda, que vem com os clipons. Olha que bacana! Esse daqui é o óculos da Ligia. Ela montou aqui o seu kit e esse está indo para Portugal. A Ligia está lá esperando o kit dela. Olha só, ela escolheu a armação na cor AFT, que é essa toda preta na frente, com a lateral um vermelho translúcido e a haste preto e cinza escuro. E ela escolheu com três clipons, que aqui na Vila Ótica você monta o seu kit. Escolhe a cor da armação, a quantidade de clipons e a cor de cada um. Ela escolheu o cinza, o prata e o azul. Olha só como é que é com o clipon. Você coloca a sua lente de grau aqui. Nesse aqui não vai grau, porque o grau já está aqui sobre a receita. Apenas coloca por cima. E pronto, agora você tem um óculos de sol com grau. Olha só. Encaixa super firme, bem suave aqui para encaixar, mas ele é firme por causa do imã e também o gancho aqui no meio. Veja só. Olha como é forte o imã. Claro que em nenhum momento, nem fazendo cooper, a gente vai chacoalhar assim dessa forma, mas só você ter uma ideia do quanto ele é forte. E aí, facilmente, você transforma ele em um outro óculos de sol. Olha aí que legal. Prontinho. Ah, que detalhe. Todas as lentes desse modelo Swap 2 é polarizada. Eu coloquei aqui essa foto, que é para você conhecer a lente polarizada. Olha que interessante. Aqui tem uma foto com um vidro por cima para gerar reflexo e também essa fita branca aqui, inclinada, para dar mais reflexo aqui ainda, de forma proposital. Agora eu vou pegar um óculos aqui, olha, veja, que a lente não é polarizada e vou colocar por cima da câmera como se você aí do outro lado estivesse vestindo o óculos. Percebe que só escureceu? Por ser um óculos de sol, lente escura, ele apenas escureceu lá na foto, olha, mas não tirou o reflexo, continua difícil para ver. Agora, eu vou colocar esse aqui que a lente é polarizada. Olha só a diferença. Uau! Tá aí. Olha que bacana com as lentes polarizadas. Sem, e agora com ela. Super nítido, né? É isso aí. Você pode montar o seu kit também. Vai ser um prazer poder atendê-lo. Vila Ótica, especializada em armação com clipom, masculino, feminino, você vai curtir. Visita o nosso site, vilaótica.com.br. Ah, e se tiver alguma dúvida, fica à vontade, chama no WhatsApp. O link tá aqui na descrição. O link tá aqui na descrição.